Agora o secretário aqui ó Oh, 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 oh Oh! Olha lá! Oh! É um maçã pra lá em Cansei rapaz É muita duna, viu? Olha aqui! Olha pessoal Aqui nós estamos em cima de uma duna de areia tá vendo ali é um braço do mar, né, uma lagoa né ali são muitas casas de veraneio por ali assim, ó o posto que nós está é ali, mais ou menos ali nós veio andando na BR-101 peguemos pra cá seguimos ali aí saímos ali, ó os carrinhos passando lá aí aqui vamos em cima da duna de areia ali já é descendo, né e é descendo e ali ao fundo é o mar tem os navios lá, tem um dois, três três, quatro, cinco, seis seis navios atrasados porque aqui é uma região portuária, né aqui de Imituba região de Imituba e é muito é muito produto que é exportada importada e exportada, né então é é isso aí, pessoal valeu a pena a caminhada, viu 4km de a pé mas eu vou dizer a você, viu pra chegar num paraíso desse é uma maravilha, viu ainda vou subir aqui mais um pouco nessa parte aqui onde tem uns capinzinhos, né e esses capinzinhos que faz segurar a duna ficar mais alta, né aí aí tô aqui da duna eu tô na parte mais alta, né agora eu vou dar um zoom lá no navio pra vocês verem lá dá pra ver não, né vai lá um navio dois, três um, dois três quatro cinco, seis tem que bater aqui na via mas valeu a pena, viu